Boa noite a todos, obrigado pela presença, mais uma vez aqui para apresentar um craque aqui do Mengão e agora aqui o Giovânio, que foi uma novela que vocês acompanharam aí, mas com um final feliz e ele agora que está conosco para tentar fazer com que o Flamengo chegue aos títulos e vitórias que a nossa torcida merece tenho certeza que vocês todos vão se dar muito bem com ele, é uma grande figura e agora passa a fazer parte aí da nação rubro-negra Ok, boa noite a todos também Como já é sabido de todos, o Giovânio chega para o empréstimo até o final do ano que vem e fundamental nessa operação toda foi que teve o interesse do Flamengo, o desejo do atleta de estar aqui e também a sessão temporária essa por parte do Tianjin e essas três partes acordadas o jogador hoje é apresentado, ele já está com o contrato registrado na CBF é claro que por conta de ter sido feito isso a partir de hoje ele é óbvio que não tem, não vai reunir ainda condições de jogo legal nem para o jogo de amanhã aí vai depender muito da federação chinesa a possibilidade para domingo, certo? mas registra uma coisa, a condição de jogo é outra e aí agora independe do Flamengo e também do trabalho do Flamengo para dar essa condição de jogo para ele Alguma dúvida? No final Então, presidente, por favor Obrigado 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 Oi pessoal Giovani, boa noite Primeiro eu queria saber de você o que representa para você esse desafio Como é que começou efetivamente esse namoro com o Flamengo O que te seduziu nessa proposta e nessa possibilidade de vir jogar aqui no Rio e vestir a camisa do Flamengo Olha, eu estou muito feliz, sinceramente eu não esperava que isso ia acontecer Porque eu estava lá no Tianjin e não tinha a possibilidade de sair Não via a possibilidade porque estava jogando e tal E meio que teve uma limitação no campeonato chinês que meio que complicou de poder jogar E eu continuei treinando, aí surgiu o interesse do Flamengo Conversou com o meu representante E cara, eu fiquei muito feliz porque não sabia que eu estava em tão evidência Porque no futebol chinês é meio complicado Você não joga direto, não está passando nas redes sociais, nas TVs E quando surgiu essa oportunidade do Flamengo eu fiquei muito feliz, motivado E estou muito feliz de estar aqui hoje Nesse período que o seu nome foi especulado aqui, até a confirmação Muito se falou também de uma polêmica envolvendo o Santos Por uma cláusula que existia no seu contrato com o clube chinês Nesse período você foi procurado pelo Santos em algum momento? O que você sabe exatamente disso? Te preocupou de alguma forma essa negociação por conta dessa cláusula? Olha, realmente só o Flamengo e o Tianjin que conversaram Não teve o Santos Realmente não teve interesse do Santos na contratação O Flamengo foi mais efetivo Atendeu os meus interesses, da minha família E por isso Hoje estou aqui, motivado para poder fazer o meu melhor futebol O meu melhor trabalho aqui no Flamengo Giovanni, quando saiu a notícia de que você iria para a China No início do ano passado, se não me engano Chamou a atenção a forma como você falou Que muita gente estranhou que um garoto jovem Com potencial fosse para a China Você falou que era por causa da sua família Você estava pensando mais à frente Levando isso em consideração, então Por que voltar tão rápido? E em que patamar você chega no Flamengo para ajudar Dentro desse elenco tão numeroso? Olha, eu estava no momento Quando eu saí do Santos para ir para o Tianjin Foi um momento que eu estava começando no futebol Eu tinha que também dar um passo maior na minha carreira Na minha vida Tinha que ajudar a minha família Que a família é grande também E eu estava no Tianjin E, cara, jogador gosta de jogar Se você não está jogando, se você não está feliz Eu não estava feliz Porque eu queria jogar Eu queria estar feliz Jogando futebol E em atividade E o Flamengo foi Como eu falei na resposta passada Foi o que mostrou mais interesse Que veio mesmo, de verdade Que mostrou muito interesse Em relação a cuidar da minha família também Que isso foi um fator principal Para mim poder estar aqui Porque, como é sabido de vocês Minha esposa está grávida Está em um período bem avançado da gravidez E o Flamengo acolheu muito bem a minha família aqui Deu toda a estrutura para a minha esposa E foi aí também que eles ganharam o meu coração também Porque quando se trata da família Todo mundo sabe que é um fator principal na nossa vida Então foi ali que eles ganharam também o meu carinho e o meu respeito Giovani, beleza? Boa noite Boa noite Queria saber quais os jogadores do Flamengo e do elenco Que você já conhecia Que você pode falar dos seus companheiros O Damião, né? O Damião que eu joguei com ele no Santos A gente teve um Um momento muito bom lá no Santos Com o Parazinho também Com alguns jogadores O Rodinei também joguei contra Mas tem uma boa amizade também Cara, e o pessoal aqui do Flamengo O grupo aqui é maravilhoso, sensacional Todos os jogadores me receberam muito bem São homens de caráter aqui Então estamos numa família muito boa aqui no Flamengo Agora para fechar da minha parte Algumas comentaristas dizem que você tem um estilo parecido com o do Rivaldo O que você acha dessa comparação? Cara, o Rivaldo é um grande jogador, né? Estou começando minha história no futebol Fico muito feliz de ser comparado com o Rivaldo Ele tem uma história muito bonita no futebol Foi campeão do mundo Melhor jogador Estou começando agora Fico muito feliz pela comparação E espero poder chegar Pelo menos um pouquinho do que o Rivaldo foi Fala Giovanni, bem-vindo O Flamengo tem aí Nesse esquema atual do Zé Ricardo Muita ênfase nesses atletas Acho que tanto jogam pela ponta ali Ou vem por dentro também No caso do Everton Ribeiro que chegou há pouco tempo Como é que você acha que você pode contribuir? Como é que você vinha jogando lá na China? Fala um pouquinho para o torcedor Porque aqui tem vários atletas muito versáteis Você acha que se encaixa também nesse perfil? Sim, eu sou esse perfil de jogador versátil Eu posso jogar tanto na ponta como no meio também Se precisar também estou fazendo lateral esquerda Eu comecei a minha carreira como lateral esquerdo E eu tenho essa facilidade também Não tenho problema nenhum de jogar nessas posições Eu estou aqui para ajudar Defender as cores do Flamengo Ajudar a comissão E estou à disposição do professor Zé Ricardo O que ele precisar Eu vou estar à disposição dele Giovanni, boa noite Queria que você falasse um pouquinho desse seu tempo na China Se você acha que foi produtivo para você Se você volta mais experiente do que quando você saiu do Santos Isso foi como você esperava mesmo Qual é o Giovanni que chega aqui hoje? Se é realmente mais experiente do que aquele do Santos Olha, acho que passado o tempo você vai pegando experiência Peguei grandes treinadores também lá na China Como o Luxemburgo E a saída dele também entrou o Cannavaro Que é um bom treinador também Tem uma experiência na Europa E eu aprendi bastante sim Posicionamento Coisas que eu cometi erros na base Hoje eu estou mais consciente do que eu tenho que fazer dentro de campo O meu papel Giovanni, você disse que não estava contente lá Que não estava jogando Eu queria saber quando você acha que vai ter condição de jogar aqui Que vai estar bem fisicamente para isso E se vai amanhã acompanhar o jogo do Flamengo na Ilha do Urubu Vai ficar na torcida Olha, isso é Tem que esperar algumas coisas serem resolvidas ainda Comecei meus treinamentos já De preparação A comissão é bastante preparada Para me colocar à disposição Tem uns treinamentos aí que eu vou pegar firme E vou fazer o meu melhor Para o mais rápido possível eu estar à disposição do professor Pessoal, obrigado Vamos abrir Amanhã eu vou estar presente e torcer por meus companheiros Pessoal